Música Estamos de volta com o IP Show que mostra uma homenagem a Arriba Rosso nas interpretações de Verônica Ferriani e Davi Moraes. Verônica Ferriani nasceu na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo e estreou como cantora em 2004 a convite do compositor e violonista Chico Saraiva. Um dos grandes destaques como intérprete da nova geração, ela lançou em 2009 seu primeiro disco, com repertório baseado na regravação de canções Lado B, de nomes como Gonzaguinha, Paulinho da Viola e João Donato. Ainda em 2009, gravou o projeto coletivo Sobre Palavras, com músicas de Chico Saraiva e letras de Mauro Aguiar. Nos últimos anos, a aproximação com o violão e a escrita a levaram para o universo das composições, que resultaram no trabalho autoral Por Que a Boca Fala Aquilo Do Que o Coração Tá Cheio, produzido por Marcelo Cabral e Gustavo Luiz e lançado em 2013. Música Música Morena boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é a que me mata Roda morena, vai, não vai Diga morena, cai, não cai Samba morena e me desacata Morena é uma brasa viva Pronta pra queimar Queimando a gente sem tremência Roda morena, vai, não vai Diga morena, cai, não cai Samba morena, uma lemolência Meu coração é um candela Gingando a compasso de um samba feiceiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando a cestosa, raidosa Meu coração morena Tem pena de mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do seu amor Morena, a boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é a que me mata Roda morena, vai, não vai Diga morena, cai, não cai Samba morena e me desacata Morena é uma brasa viva Pronta pra queimar Queimando a gente sem tremência Roda morena, vai, não vai Diga morena, cai, não cai Samba morena é uma lemolência Meu coração é um candela Gingando a compasso de um samba feiceiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando, cestosa, raidosa Meu coração morena Tem pena de mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do seu amor Morena, boca de ouro Muito obrigada Aplausos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Além disso, Ari Barroso Foi locutor esportivo, apresentador De programas de calor em rádio E político, sendo eleito Em 1946 O segundo vereador mais votado Do Rio de Janeiro, então Distrito Federal Ari Barroso morreu No Rio de Janeiro de cirrose hepática No dia 9 de fevereiro de 1964 Em domingo de carnaval No tabuleiro da baiana tem Sedução, oi, canjeirê, sedução, oi, canjeirê, sedução, oi, canoplé, pra você Juro por Deus Juro por Deus Depois vai ser mais uma ilusão E depois vai ser mais uma ilusão Do amor que engorda o meu coração No tabuleiro da baiana tem Vai, 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 vai Cantoblé pra você Juro por Deus Pelo Senhor do Bonfim Quero você Baianinha inteirinha pra mim E depois O que será de nós dois Seu amor É tão fugaz e enganador Tudo já fiz Fui até num cangerê Pra ser feliz Meus trafinhos juntar com você E depois Vai ser mais uma ilusão O amor Quem governa o coração No tabuleiro Da Baiana tem No tabuleiro Da Baiana tem uma ilusão No tabuleiro Da Baiana tem um Da Baiana tem um Da Baiana tem um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.